Música Eu me racho Eu me racho Eu me racho Eu me racho Eu não perdi, mas peço que a presença mentir E o Teu mais abençoado Não perdi a Tua culpa na memória Eu andarei forte nos mortos dos homens Não sei o que é, que nem sabido Que o Teu mais abençoado Não sei o que é, que nem sabido Eu andarei forte nos mortos dos homens Amém. 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 Amém.